Autenticidade, mídias sociais, youtuber e namastê. Muito bem, chegamos a um tutorial namastê aqui no nosso iPad. Estamos aqui diretamente de Brasília. Apertamos no iMovie, que é um aplicativo que teoricamente já está disponível no iPad quando você compra. Então, aqui a gente vai pegar um dos vídeos que a gente gravou do curso do Gourav, aqui em 2018. E aqui você primeiro selecionou, certo? Você pode diminuir ele, você pode mexer ele. Você só, no geral, aqui não consegue dividir ele e pegar outro pedaço. Você pode fazer isso duas vezes. Então, por exemplo, aqui eu consigo teclar nele, para ele mostrar o que está acontecendo. Temos o cachorro ali no fundo também. E aí eu selecionei só essa parte. Eu pedi para ele tocar essa parte para checar se era essa parte que eu queria. Ok? Então, isso daqui eu poderia já mandar para o theater, etc. Aqui é onde a gente vai para projetos. Aqui você está nessa sessão, você só está enxergando os seus vídeos. O theater, por enquanto, você meio que desconsidera. Porque ele é meio que para fazer trailer, etc. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto. Na verdade, o theater é para você ver os projetos que você faz aqui. O trailer é para você fazer o trailer com umas coisas assim mais curtas, estilo Hollywood. No geral, eu só trabalho com esse criar filme. Ok? Então, aqui vai aparecer todos os vídeos que você tem gravados no teu iPad. Vamos pegar aquele primeiro lá. Tá? Vamos selecionar ele. Vamos ver. Não. Na verdade, ele selecionou tudo. Desmarcar. Porque esse daqui é uma versão um pouco diferente da minha. Criar filme com o que está um item selecionado. Eu poderia criar vários, selecionar todos eles para criar um filme. Se fossem vídeos mais curtos, dois, etc. Beleza. Então, agora a gente chegou à zona de edição fundamental do iMovie. Ok? Ele é meio sacal de você ficar andando assim um vídeo de 30 minutos. Ok? No computador, você consegue diminuir isso e fazer com que você não tenha que ficar apanhando. Por isso que eu falava para você. Grava de 15 minutos. Grava de 15 minutos. Etc. E tal. Beleza? Então, a primeira coisa é entender que você pode diminuir. Da mesma forma, quando você clica aqui nele, você em qualquer lugar dele vai abrir isso daqui. Dividir, separar áudio ou duplicar. Certo? Se você apertar ele para dividir, ele vai quebrar e você vai poder botar uma foto no meio, alguma coisa assim. Beleza? Então, aqui a velocidade. Se você quer deixar o vídeo um pouco mais rápido, aqui um em um quarto, um em uma metade. Esse um em um quarto, por exemplo, se você der o play, muitas vezes nem vai dar para perceber. Vai ficar meio jogador de futebol, assim. Mas não... Isso faz com que o vídeo muitas vezes fique menor e fique menos... Então, um é a velocidade normal dele, tá? O volume é uma questão bem importante. Eu levei muito tempo para aprender isso. E o volume, você pode aumentar ele do 100% até o 500% e do 100% até o 1%. Vamos deixar aqui no 100% e vamos separar o áudio. Vamos botar aqui ações, separar áudio. Tá? No computador, você consegue ver as barrinhas de volume dele. Aqui você só consegue escutar. Ok? Então, você tem que ficar vendo... Quando que, eventualmente, o som de uma geladeira começa a atrapalhar, etc e tal. Ok? Então, o volume, ele é um aspecto importante de você definir o quanto aquilo dali você vai querer aumentar. Porque, muitas vezes, a gravação fica baixa. Tá? Principalmente quando a gente está gravando sem microfone, etc e tal, a gravação fica baixa. Então, essa questão do volume, via de regra, eu aumento um pouco. Eu, hoje em dia, gravo bastante com fone para evitar que tenha problema de som. Então, sempre que você puder gravar você falando com fone, é uma informação bem importante. Principalmente aqueles fones do iPad, etc e tal. Bom, aí tem uma outra questão que são os títulos. Então, todos esses títulos, eles vão aparecer como uma posição central ou inferior. Tá vendo? Então, às vezes, o inferior tem só dois. Às vezes, o central tem três. Tem vários tipos que são básicos neles. Todos você pode mexer. Importante. No YouTube, essa parte daqui não é considerada como uma área digna de você escrever. Por exemplo, isso daqui. Se você botar no YouTube, quando vai aparecer, aqui vai estar o tempo do vídeo. Então, essa área aqui, inferior direita, esse pedaço daqui, é uma área que você tem que tomar cuidado para não botar o teu título ali. E, muitas vezes, isso daqui facilita de você criar um título que vai aparecer para a pessoa quando ela estiver assistindo e tal. Depois de um tempo, você pode aprender a gravar de maneira em que a pessoa fique um pouco mais para um lado do que para o outro. Aí, atenção, essa é uma parte importante. Olha só. Eu cliquei aqui no vídeo. Eu cliquei na lupa. Ok? E olha o que a gente vai fazer agora. Então, a gente pode transformar completamente a edição do vídeo e, às vezes, uma parte do vídeo que você tem uma sujeira, assim, que você não quer pegar, você tira aquilo e você redimensiona ele e você meio que transforma bastante a qualidade da imagem que você está focando. Então, vê a diferença. Em termos de qualidade, isso faz com que a pessoa que está assistindo em uma tela pequena consiga assistir muito melhor. Descobriu isso há um mês atrás. Então, esse aspecto daqui, às vezes, você pode... Olha só como é que fica um vídeo completamente diferente. Está vendo? Se você quer fazer um vídeo de close e tal, ele não perde resolução nesse processo de uma maneira evidente. Ok? É claro que se você chegar muito perto, talvez você ver que você vai ter que exportar... Que é uma coisa que a gente vai chegar lá no final, tendo que exportar ele com uma resolução maior, para ele não ficar muito craquelado. Ok? Então, tem vários tipos de título que você pode colocar. Todos eles vão ter uma característica um pouco diferente quando você estiver botando na tela. Ok? Aqui eu vou sair do redimensionar e aí vai aparecer diferentes tipos de títulos. Considerando que fora o primeiro, que é o formato do modelo, que a gente já vai chegar lá. Esse do modelo tem a abertura, o meio e o fim. Tá? Então, o iMovie, se você apertar nesse botão de configuração aqui, ele vai ter os temas. Ok? Então, tema viagem, tema neon, tema divertido, tema vibrante. Esse é um dos que eu mais uso. Que aí eu normalmente faço assim, ponho ele aqui embaixo. Isso tira umas coisas feias de baixo da tela. E, por exemplo, mexendo nesse enquadramento daqui, né? Botou aquele formato ali e deixou meio que assim. Deu uma ajustada. E aí essa parte que tá feia aqui, ele com... Saindo do redimensionamento. Ó, já dá uma visão muito mais, assim, ajeitada da coisa. Ok? Bom, então esse é um aspecto da configuração que você tem aqui. Moderno. Eu basicamente uso o moderno e o vibrante. Esses outros, tem problema de que o título esse eu já usei. Por exemplo, no Sete Cores eu usava esse. E aí aqui eu depois aprendi que ficava em cima. Do Notícias, eu também de vez em quando usava. Cadê o Notícias? Eu acho que eles comeram Notícias. Notícias só pra mostrar assim um pouco como é que é diferente. O Notícia no meio. Ó como é que é diferente. Fim e tal. Esse daqui dá pra usar, tá vendo? Só que esses quebram um pouco. É melhor usar esses que são mais padrões hoje. Então esse é um outro aspecto importante. Se você quiser, você pode mudar o tom da informação. Vou mostrar por aqui que fica mais fácil. Esse é o azulado. Esse eu já fiz um do micro-ondas, tem esse. Tem camuflado, faroeste. Isso faz com que eventualmente você consiga ter umas séries com essa linguagem, sabe? Você vai falar um mais que é só de meditação. Aí você vai e coloca um que você meio que cria uma linguagem visual do filtro que a pessoa meio que consegue enxergar fácil que aquele sistema é daquela forma, ok? Bom, então isso é o beabazão que você tá mexendo no vídeo que tá ali, ok? Aí aqui, ó, nesse microfonezinho, você pode começar a gravar, ok? Então peraí, deixa eu tirar o microfone. Então se você quiser pegar alguma coisa que seja uma foto sua, tipo... Você fez o folheto lá de divulgação do curso do Goi. Ah, esse daqui é... Tem que ver onde é que tá a biblioteca. Peraí. Aqui você poderia tirar uma foto sua agora, mas você... Aqui é o botão do mais. No botão do mais você pode acessar as suas fotos. E aí você vai lá nas suas fotos e tal. E aí você pega essa foto e você joga aqui. Aí nesse processo, você vai poder criar um áudio aqui em cima. Suponha que é aquele lá do Goura, ok? Aí você faz assim. Que acontece muito. Namaste, bem-vindo a mais um curso de Jirotas com o Dr. Goura, etc. Aí você parou. Aí você pode aqui repetir. Você não achou que foi bom? Puta, ficou uma voz. Então, namaste, mais um curso do Goura, vim Brasília, 2008. Beleza e tal. Aí foi. No geral, isso daqui tem seis segundos. Aí se você aperta em revisar, ele vai mostrar como é que é. E você botar pra filmar com... Gravar com o teu... Teu microfone é bom. Aí você faz a abertura. Você pode exportar só essa abertura. Daqui a pouco a gente vai chegar na parte de exportar. E você pode usar isso pra várias séries. Apaguei, ok? Então, essa parte de gravação ajuda você a fazer uma abertura de seis segundos ou qualquer coisa assim, que dá uma particularizada. Por exemplo, minha esposa, ela prefere que seja uma musiquinha. Ela prefere que seja uma fala, etc. Todo mundo que vê meus vídeos sabe lá. Não sei. Então, vem do... Aí eu move assim. Aí você pode fazer isso no início, no final, ok? Você pode adicionar áudio em cima do que já tá gravado ali. Também dá. Não tem problema. E você tem essa biblioteca de músicas que você pode baixar, etc. Ela tem efeito. Você tem música tema. Que uma das coisas que você vai ter que tomar cuidado é não pegar nada que seja... Que a pessoa depois possa te recriminar, porque tem direito de autor, etc. Então, se você vai mais pra uma versão de ter musicazinhas prontas, Você pode criar uma abertura disso, editar cinco, seis segundos. Ele te dá essas diferentes opções e tal. Já dá pra se entender mais ou menos qual é a ideia. Então, isso vai muito da pessoa. Você pode importar as coisas. Às vezes, tem lá do que você põe no teu iPad do... Como é que é o nome daquilo? Você pode usar do teu programa lá do iTunes. Aqui você volta, etc. E aí você meio que terminou isso, ok? Você tá satisfeito com a tua edição? Beleza. Foi, foi, foi. Você aperta OK. Tá? Aí, esse OK, ele vai gerar um arquivo. Você pode editar aqui o nome dele. Você põe Gourav 01. Você põe Gourav 01. Aí você, quando for exportar isso, Você pode voltar pra edição, como você tava lá. Você pode apertar pra ele tocar o show e ver como é que tá. Entendeu? Você vê que já mudou bastante a apresentação pelo que a gente fez. Aí aqui é exportar, tá? Então, se você tiver logado aqui no YouTube, Você pode até 15 minutos exportar ele direto. O que não é necessariamente a melhor coisa, Mas muitas vezes facilita a vida. Senão, você pega isso em salvar arquivo. Ok? Aí você vai ter, a princípio, 3 ou 4 opções. Eu, no geral, faço de grande, não de 720 ou de 1080, Por conta da minha internet, pra fazer o upload. Mas, você tendo uma internet boa, Sempre vai no 120. E aí vai ficar um tempão. Isso daqui, principalmente um vídeo desse, meia hora, cara. A não ser que esse processador desse iPad seja um monstro. Ele fica um tempo. E durante esse tempo, você não pode fazer chongas. Se você tirar a imagem daqui, ele quebra. Ok? Então, você meio que tá fazendo isso, vai fazer outra coisa e tal. Aí, quando ainda estiver pronto, você vai chegar na sua pasta de vídeo. Tá vendo? Que demora, né? Você vai chegar na tua pasta de vídeo e vai conseguir pegar dele e exportar pro teu computador. Eu, no geral, sugiro você exportar do teu computador pra o YouTube. Aí, tem um aplicativo. Esse aplicativo do YouTube, você pode até chegar aqui. Opa. Não, obrigado. Chegar aqui, botar, apertar pra... Beleza. Você pode pegar algum que você já tem. Ah, esse daqui tá de gravar. Tem dos vídeos também. Opa, peraí. Eu já estei. Você pode pegar algum dos seus vídeos. E jogar aqui pra cima. Mas, no geral, eu acho mais seguro você fazer isso do computador. Porque, principalmente, esses vídeos que não são dois, três minutos. Você pegar isso daqui. Você pode dar uma editada aqui. Pode dar uma mexida também com alguma coisa que ele dá aqui. Que é tipo do iMovie. Ok? Mas, no geral, você já fez isso no iMovie. Você não precisa se esquentar. Mas, você pegar um negócio desse. E botar meia hora pro YouTube pra você fazer o upload daí, né? A chance de ele parar de funcionar aqui é grande. Pelo menos na época que eu usava. Principalmente no iPad. E a minha ideia é... Joga pro computador. Porque se ele der pau no computador, a chance de você conseguir resolver é maior. Aí você tem que ir... É, porque aí você pode botar de novo pra subir. Ele meio que pega do lugar onde ele tava. Então, no geral, ele só vai aceitar dar 15 minutos. Ok? A não ser que a gente tenha mudado a configuração. Só pra terminar. O arquivo que ele vai exportar daqui pro YouTube, ele não vai ter um nome legível pro Google. Ele vai ser ZWKA387. Ok? E isso é ruim. Se você tá tendo um canal do YouTube. Então, no canal do YouTube, você deve exportar isso pro computador. Pelo que eu sei, por enquanto, ainda é a única forma. Você exporta isso pro computador. E lá você põe, cursos girotas, Brasília, Gourav 2018. E aí, esse título, quando o Google tiver lendo a página, ele vai conseguir reconhecer aquilo como uma informação válida. Então, isso pro search do Google é uma coisa que melhora como o YouTube vai achar o teu vídeo. E como o Google vai achar o teu vídeo. Muito bem. Fechamos o nosso tutorial. Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Namastê.